Vista a sua mortalha azul turquesa, mais bonita que a beleza, mais humana que o perdão. Calzeiro, seu tamanco malandrinho, pintado de azul marinho, que é a cor da solidão. Transe, carnaval, são só três dias, de cachaça e de folia, de alegria e emoção. Chore, quando chega terça-feira, peito estoura de saudade, dilacera o coração, que eu quero ver, eu quero ver. Meu bloco na Avenida 7, encontrar com você, eu quero ver, eu quero ver. Na arquibancada da vida, você se perder, que eu quero ver, eu quero ver. Meu bloco na Avenida 7, encontrar com você, eu quero ver, eu quero ver. Na arquibancada da vida, você se perder.